Emporrou para o Luiz Ricardo, tem grande movimentação à frente da área do Corinthians neste início de jogo. Luiz Ricardo tentou o lançamento, era para o Luiz Carlos. Ele insiste, ganha o lance, por trás, Ralph derrubou o Luiz Ricardo. Falta para o Marco Antônio, colocou na área, Felipe! Gol da Portuguesa! Com o Antônio aos 12 minutos, 1 para a Portuguesa, 0 para o Corinthians, num frangasso do Felipe! Numa bola despretensiosa, o cruzamento era para a tentativa de lance de cabeça. Fechou o Domingos, o Felipe se atrapalhou e a bola entrou!